Então, geralmente, né, quando esse aluno, ele quer estudar a distância, ele ainda tem um pouquinho de medo e ele pergunta pra nós, né, Jô? Sim. Se existe alguma leira que regulamenta esse ensino à distância no Brasil hoje. É, falando isso, vamos pras perguntas, né, qual que é as maiores dúvidas ou algumas dúvidas do pessoal que vocês têm aí pra gente fazer nesse podcast aqui? Uma ferramenta, um instrumento de ajuda pras pessoas, né? Então, geralmente, né, quando esse aluno, ele quer estudar a distância, ele ainda tem um pouquinho de medo e ele pergunta pra nós, né, Jô? Se existe alguma leira que regulamenta esse ensino à distância no Brasil hoje, né, como que funciona, qual é a lei? Então, hoje no Brasil tem a lei federal 9.394 de 96, que fala de todos os cursos de graduação, cursos livres, pós-graduação no Brasil. E ela fala também do ensino à distância aqui no Brasil, que está legalizado. Então, evidente que as instituições têm que ter algumas regras pra se ministrar um curso à distância, né, tem um todo, tem uma plataforma, tem que ter o acompanhamento, tem que ter a postila, tem que ter os vídeos, tem que ter as aulas, não é assim. Qualquer instituição pode ministrar um curso à distância, tá? Por exemplo, o nosso instituto, nós temos uma plataforma, tem uma postila, tem o diretor pedagogo que acompanha os alunos, tem como tirar dúvidas, nós temos os vídeos auxiliares. Então, nós temos o CNPJ do nosso instituto, que vai no certificado, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, não é assim, vou estudar e pegar qualquer certificado. Então, existe uma lei que regulariza, que assiste o EAD no Brasil, que autoriza, porém tem os critérios. Então, é importante pra quem vai fazer um curso EAD, procurar um curso EAD, Jô, que ele saiba a instituição que ele está fazendo. Ou seja, uma instituição séria, né, pra não perder o dinheiro dele. Pra quem está vendo nosso podcast gravado, ou no nosso canal, ou no nosso Facebook, lá na nossa página, curta, comenta, deixa sua pergunta, sua dúvida, escreva no nosso canal, pra que a gente possa fazer mais e mais vídeos, trazendo aqui novidades e falando, tirando dúvida, conteúdo que agregue valor pra você, falando sobre a certificação por competência. A gente quer atingir o maior número de profissionais no Brasil inteiro. Nossa missão é qualificar o Brasil. Nosso trabalho, nosso propósito é levar você a ter uma qualificação profissional e melhorar as suas condições financeiras. Então, por isso, conte com o IBQP Brasil. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.